Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, vamos falar sobre a supercompensação, esta que recebe o nome também de fenômeno, processo, curva e a minha preferida, que é ciclo de supercompensação. Mas o que significa isso? Pessoal, a supercompensação é uma relação que se tem entre trabalho e regeneração, ou seja, entre treino e recuperação, estímulo e resposta, que conduz a uma aptidão física superior, bem como a estimulação metabólica e neuropsicológica, antes de uma competição. Tudo bem que aqui eu tenho para vocês o conceito mais raiz, o conceito geral da supercompensação, mas a supercompensação nada mais é do que você se adaptar ao treinamento de forma positiva e progressiva em todas as condições do ser humano, sejam elas físicas, fisiológicas, bioquímicas e psicológicas. Por isso, com a correta carga de treinamento e os estímulos positivos, crescentes, vai ter supercompensação. É o que se espera em relação aos objetivos alcançados com o treinamento físico. Então, para que nós possamos estudar o ciclo de compensação, nós precisamos dividir em fases, que a literatura preconiza quatro. A fase 1 são as primeiras horas após o treinamento, chamamos isso de fadiga. A fase 2, que é a fase de compensação, geralmente está entre 24 a 48 horas após o treinamento. A fase 3, entre 36 e 72 horas após o treinamento. E a fase 4, 72 horas em diante, geralmente 3 a 7 dias. Você pode perceber que existem faixas diferentes entre as fases, justamente por causa da individualidade biológica. Não somente isso, mas também a relação que se tem com o tipo de treinamento, com a intensidade do treinamento, volume e outras adaptações de outros sistemas. Pessoal, quando nós somos submetidos a qualquer estímulo, principalmente vinculado ao treinamento, ou seja, ao exercício, nós temos diversas adaptações que acontecem no nosso corpo. Não somente de ordem física, mas nós temos o nosso psicológico também, que tem um tempo para recuperar os nossos hormônios, os nossos sistemas energéticos. Então, o nosso corpo se adapta. E essa adaptação é dependente do tipo de treino, da intensidade e do volume. Então, veja bem aqui, olha só. Nós temos um gráfico, uma imagem que reflete bem a supercompensação, o ciclo de supercompensação. Por que eu gosto de chamar de ciclo? Porque ele acontece progressivamente, e você vai somando estímulo-resposta, estímulo-resposta, para ter, de fato, o desempenho físico. Então, pessoal, quando nós somos submetidos a um estímulo físico, vai acontecer um processo que nós chamamos de fadiga, na fase 1. Nas primeiras horas após o treinamento, a grande intenção é recuperar o nosso corpo. Só que nós vamos passar por um processo de fadiga. Isso é natural. Por isso que é muito importante as estratégias de reposição energética após o treinamento, seja pela alimentação e ou pela suplementação. Muito bem. Após essa fase, que vem a fase 2, o nosso corpo vai começar um processo de compensação, que é a recuperação aos níveis basais. Então, aqui entra, por exemplo, a importância das alimentações, as refeições posteriores ao treinamento. Entra a importância do sono, que é durante o sono que vai acontecer grandes reparações tecidoais, entre outras estratégias fisiológicas que o nosso corpo vai fazer para se adaptar. E aí, o seguinte, o nosso corpo, então, vai se preparar de uma forma bem interessante em um processo chamado supercompensação. O que é supercompensação? Supercompensação, então, é você estar acima dos valores iniciais. Ou seja, você ter aumento do seu desempenho. Beleza? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. É você melhorar a velocidade, é melhorar a resistência, é melhorar a força. Se, por exemplo, existe uma estratégia para um fim estético, como, por exemplo, hipertrofia muscular, como, por exemplo, a redução de peso corporal, tudo isso também está vinculado com a supercompensação. E para cada objetivo, para cada capacidade motor, nós temos tempos diferentes de recuperação. Tem indivíduo que é mais sensível ao psicológico, tem indivíduo que é mais sensível ao fisiológico, e assim por diante. Por isso, a importância de bem planejar o treinamento. O que acontece, pessoal? Se você não der o estímulo aqui adequadamente, se você não der um novo estímulo, o nosso corpo, então, vai perder a capacidade, ou seja, vai perder os processos de supercompensação e vai acontecer um processo de involução. Ou seja, ele vai voltar aos níveis normais, que nós consideramos como homeostasia. Então, eu preciso de tempo em tempo ter um estímulo físico, fisiológico, para o meu corpo evoluir. Então, pense o seguinte, se eu der um novo estímulo aqui no ponto alto da supercompensação, eu já começo a minha fadiga aqui. Então, eu vou ter um nível acentuado de fadiga, só que ele vai ser menor do que o estímulo anterior, ou seja, do que a fadiga anterior. Então, por isso que eu gosto de chamar de ciclo, porque se você souber aproveitar o indivíduo no seu máximo, você vai fazer ele progredir. Nesse caso, é importante salientar que a supercompensação, pessoal, nada mais é do que a sobrecarga, adaptação e a continuidade. Lembrem-se que sobrecarga é volume e intensidade. Então, a correta carga de treinamento, seja por volume ou por intensidade, vai promover uma boa adaptação, que se o indivíduo continuar com o seu treinamento, ele vai, então, progredir e ter a supercompensação. Significa que se o estímulo for ruim, for extremamente excessivo ou muito fraco, ele não se adapta. Se ele não se adapta, ele não progride. Mas se ele tem uma boa carga de treinamento e se adapta, mas ele não continua os processos de continuidade, ele também não supercompensa. Ou seja, o indivíduo, a pessoa como um todo, não consegue experimentar bons níveis de compensação e supercompensação. Nesse caso, pessoal, nós temos a relação que se tem entre o bom estímulo e o estímulo ruim, o má estímulo. Então, olha só, se vocês olharem para essa imagem, na parte superior da tela, vocês vão ver que a supercompensação é uma condição inicial superior à anterior. E se você repetir isso em processos cíclicos, o indivíduo evolui. Agora, se a condição for contrária, nós tivermos uma recuperação que não é suficiente antes do novo estímulo, ele pode desenvolver um overtraining, que é a síndrome do excesso de treinamento. Antes, nós temos fases como o overreaching, mas o overtraining é preocupante. Beleza, pessoal? Então, é muito importante que a gente faça o devido ajuste das cargas de treinamento. Por isso que aplicar o conceito de supercompensação ajuda tanto o atleta a administrar o estresse e lidar com altas cargas de treinamento, quanto para os profissionais a prescrever melhor os treinamentos e, consequentemente, evitar o aparecimento de consequências ao corpo humano. inclusive, nós temos uma coisa importantíssima aqui, pessoal. A avaliação. Medir, testar e avaliar de acordo com cada especificidade para que você saiba seu atleta ou praticante está evoluindo, estagnou ou está involuindo. Por isso que é importante medir, testar e avaliar. Beleza, galera? Se tiverem dúvidas, já sabem, por favor, deixem nos comentários. Eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.